Saudade invade, chama você Mais que uma vontade, chega a ser a loucura O meu corpo arde, chama você No final de tarde, mundo se lhe sube Mais que uma vontade, chama você Mais que uma vontade, chega a ser a loucura O meu corpo arde, chama você Você e eu O meu corpo, eu pedi você Que isso foi, hoje eu vou descer Tanta paixão que ficou atrás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim Toda solidão, te jurei meu amor pra quê? Se agora eu não tenho você Hoje eu não tenho coração Hoje eu sonhei com você 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 Hoje eu sonhei com você